Você já viu uma aeronave no voo noturno perto da sua casa, com um canhão de luz apontado para o solo? Hoje eu vou mostrar para você qual é a ferramenta responsável para fazer essa iluminação. O helicóptero é uma ferramenta muito versátil. Ele serve para fazer várias buscas, capturas, tanto noturnas quanto diurnas, salvamentos. E para fazer buscas noturnas, vamos precisar desse carinha aqui. Um farol muito versátil, de alta potência, com uma iluminação muito forte. Essencial para fazer as buscas noturnas. Esse modelo aqui desse farol é o SX16. Esse farol, ele conta com uma lâmpada de gás xenon, de 1600 watts de potência, e com 30 mil lumens de faixa de iluminação. Esse farol pode ser controlado por um pequeno joystick. Ele faz o controle lateral, esquerda e direita, e faz o controle para baixo e para cima. Ele também conta com um ajuste de foco. Ele trabalha com a tensão nominal de 28 volts. 28 volts fornecido pela bateria da aeronave, com uma faixa de corrente de aproximadamente 60 amperes. Aqui nós temos a conexão elétrica, onde está todo o cabo. Ele é ligado no farol. É aqui que está toda a alimentação, onde passa maior potência, maior corrente. E esse ponto aqui é o ponto de link com a célula da aeronave. Agora nós vamos ver a fixação dele na célula. Ele é preso por quatro pontos. Aqui na parte de trás, debaixo do cono de caldo, ficam dois. E eles são um pino de saque rápido. Posso até sacar ele aqui. Ele é preso de uma forma que ele não vai soltar em voo. É a única presilha dele. É só essa daqui. Então é muito fácil de colocar e de retirar também. Colocou, ele não sai porque ele tem um sistema de esfera que não deixa sair. E na frente também é a mesma coisa. Fixação por pino. São dois, um de cada lado, que mantém ele todo preso aqui com segurança. A aeronave pode voar sem problema que não vai soltar não. Então pessoal, toda vez que a gente vai ligar o farol, a gente tem que lembrar de ligar essa cabragem aqui, que essa cabragem alimenta o reator, a caixa de junção do farol. A gente tem que tirar daqui essa cabragem e colocar no polo positivo, no polo negativo. Aí ele vai para a caixa de junção. Essa caixa de junção é o reator da lâmpada. A lâmpada precisa de um reator, como ela é a lâmpada de xenon. Pode ver que essa cabragem aqui, mais grossa, é uma extensão da cabragem que está ligada lá no papo, onde faz o link do farol, tá vendo? Ela vai daqui e pega lá na caixa de junção. Pode ver que fica tudo aqui do lado direito, do lado da bateria. E a cabragem passa de lá, energiza a caixa de junção. Ela passa por um relay e chega na caixa. Agora eu vou mostrar para vocês o joystick que é feito com o comando do farol. É um comando bem simples, com apenas quatro funcionalidades. Você tem o botão liga e desliga, o botão de foco, uma manete para cima e para baixo, direita e esquerda. Aí aqui, vamos fazer o movimento dele para cima e para baixo, para vocês verem quais os movimentos tem. Aí nos quatro controles direcionais, direita e esquerda, para cima e para baixo, é onde faz a direção da lâmpada. Aí quando desliga, ele corta o acionamento lá da lâmpada. De imediato. Então, meus amigos, este aqui é o farol, que é usado nas aeronaves e nos voos noturnos para fazer as buscas. Comentem aí se vocês gostaram e deixem o seu like. Valeu!